Internet é na Wiki Telecom Tua internet tá fraquinha ou tá sem conexão Mas calma amigo, não chora não Esse teu provedor foi a maior decepção Mas calma amigo, que eu tenho a solução Em vez de você ficar sofrendo com a gang Vem pra Wiki sem vacilação Sua caça é uma empresa com conexão Vem ser o Wiki, você também Net de qualidade é que a gente tem Vem pra Wiki sem vacilação Sua caça é uma empresa com conexão Vem ser o Wiki, você também Net de qualidade é que a gente tem Wiki, 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 Wiki Internet de verdade é que tá on Vai, vai, vai Isso é Wiki Telecom Tua internet tá fraquinha ou tá sem conexão Mas calma amigo, não chora não Esse teu provedor foi a maior decepção Mas calma amigo, que eu tenho a solução Em vez de você ficar sofrendo com a gang Vem pra Wiki sem vacilação Sua caça é uma empresa com conexão Vem ser o Wiki, você também Net de qualidade é que a gente tem Vem pra Wiki sem vacilação Sua caça é uma empresa com conexão Vem ser o Wiki, você também Net de qualidade é que a gente tem Vai! Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo Vem pra Wiki Telecom Se conectar comigo Conectar comigo Se conectar comigo Se conectar comigo